Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o projeto Farmácia Mais. Esse projeto que é contemplado dentro da Rede Bem Cuidar. Nosso município aderiu a esse projeto no ano passado. Recebemos recursos também no ano passado, onde com esse recurso a gente pode fazer algumas mudanças e melhorias aqui na farmácia da Unidade Básica de Saúde. Dentre as melhorias realizadas, então, a gente fez modificações no balcão de atendimento, comprou equipamentos novos, armários para o armazenamento de medicações também. No último mês, a nossa farmacêutica também participou de um curso de treinamento em Porto Alegre, esse que foi dentro do projeto Farmácia Mais. E ela também, logo após, vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Lembrando que nós, da administração, estamos sempre vigilantes quando há projetos que podem trazer melhorias e benefícios para a nossa comunidade paraense, a gente está sempre disposto a buscar esses projetos, a trabalhar em cima deles. Eu me chamo Thalita, sou farmacêutica da Unidade Básica. Eu vou explicar um pouquinho sobre o projeto que estamos implementando, que é o cuidado farmacêutico. É a consulta clínica com o farmacêutico para revisão de carteirinhas, orientação, promoção do uso racional de medicamentos para melhor atender os pacientes. Isso vem de encontro ao programa da Rede Bem Cuidar, que nós recebemos repasses financeiros para a implementação, melhorar a estrutura física da farmácia, tudo para ampliar, promover a melhoria nos serviços farmacêuticos e promover também conforto para os nossos pacientes. No mês passado, realizamos a capacitação para a implementação do cuidado farmacêutico e, aos poucos, nós vamos nos organizando para iniciarmos as consultas clínicas com o farmacêutico, tudo para gerar melhorias na qualidade de vida dos pacientes. Legenda Adriana Zanotto